Nesse vídeo eu vim te mostrar três formas de ganhar dinheiro com aplicativos de celular sem ter que investir nenhum centavo. Super simples e fácil. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu testei alguns aplicativos de celular que pagam para as pessoas responderem pesquisas ou fazerem algum comentário, para testar jogos, para cumprir aí algumas missões, algumas tarefas. E eu selecionei três desses aplicativos aí que eu comprovei que pagam certinho. E também não tem toda aquela burocracia na hora lá de criar o perfil. Tem alguns desses aplicativos aí que prometem muito. E aí na hora que você vai transferir o dinheiro, dá o maior problema e não dá certo. E esses três que eu vou te mostrar, eu comprovei que dá certo sim. Eu consegui fazer aí algumas transferências super de boa. E só para lembrar, eu quero te dizer que não existe aí uma forma fácil de ganhar dinheiro. Você não vai ficar rico com esses aplicativos aqui que eu vou te mostrar. São apenas para você ter aí uma renda extra. Você não vai ganhar aí rios de dinheiro de um dia por outro. Claro que também depende aí de você, da sua dedicação e do seu tempo. Porque esses aplicativos você tem que ir cumprindo lá as tarefas e ir acumulando dinheiro para depois você conseguir fazer aí a transferência. E eu sei que muitos vão dizer que é muita enrolação, que paga muito pouquinho. Mas é como eu disse, você tem que ir cumprindo as missões e ir acumulando lá centavo por centavo até você poder transferir. Então esses aplicativos é bom também aí para você que não está fazendo nada, está de boa aí em casa. Não custa nada ir lá cumprir umas tarefinhas e ir acumulando lá os seus centavos. E não é nada difícil, são missões fáceis. É lá só para você responder uma pesquisa ou testar um jogo. Pensa aí você ganhar dinheiro jogando. Então é apenas uma renda extra aí para você que está de boa aí sem fazer nada. Então vamos lá para esses três aplicativos. E o terceiro deles é o que eu mais achei que a gente consegue acumular mais rápido aí o dinheiro. Então fica comigo aí até o final e já vai deixando aí para mim o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para mais dicas dessas aí. E o primeiro aplicativo que eu vou te mostrar aqui agora é o Atapol. O Atapol é um aplicativo onde eles têm interesse em saber aí quais são as opiniões das pessoas que vão ajudar eles aí a desenvolverem novos produtos. Então o Atapol é um aplicativo de pesquisas. É um aplicativo que eu também já testei e dá certo sim na hora lá da gente conseguir transferir o dinheiro. Assim que você baixar o Atapol, você vai ter que preencher aí alguns dados do seu perfil. E é muito importante você preencher esses dados aí corretamente. E nessa página inicial é onde vai aparecer aí as pesquisas aí que você vai responder. Aqui eu já respondi algumas e aqui na minha página inicial tem duas pesquisas aqui que eu ainda tenho disponível para responder. Eles colocam aqui até a quantidade de tempo que é essa pesquisa. No caso essa pesquisa aqui, ela vale 1 cento, mas ela é em 1 minuto. Então é bem rapidinho e de acordo com as pesquisas que você vai respondendo, eles vão aí mandando novas pesquisas. E não são todas no mesmo valor. Então cada pesquisa tem aí um valor específico que eles pagam. E são pesquisas simples, são perguntas fáceis aí do seu dia a dia, sobre produtos, sobre marcas, empresas. Então é muito simples, muito fácil aí de você responder. E de acordo com o que você vai respondendo as pesquisas, aqui nessa parte de saldo é onde vai acumulando aí o seu dinheiro. Bom, eu já testei e já vi que dá certo. Consegui transferir aí pelo PayPal. Depois eu voltei aqui, continuei respondendo mais algumas perguntas, mais algumas pesquisas e já acumulei aqui mais 20 centos. Como eu disse, cada pesquisa tem um valor. Então isso aqui é um aplicativo que você vai respondendo aí as pesquisas, até você acumular aqui, que você vai poder transferir. No caso aqui do PayPal, o valor mínimo aí pra você conseguir transferir é de 3 dólares. Então não é um aplicativo que você vai ficar rico aí de um dia por outro. Claro que depende aí também da sua disponibilidade, do seu tempo aí de ficar respondendo essas pesquisas. Mas vai acumulando aí centos por centos, até você conseguir aí poder fazer a transferência. E também tem essa parte aqui, onde você pode convidar os amigos. Então os seus amigos que você convidar aqui, usar o Atapol através aí do seu código, você também já vai poder aí obter alguns ganhos. Então aí você já vai poder ganhar aí 10% do que o seu amigo ganhar. E claro que o amigo que entra pelo o seu código também tem mais benefícios. Se você quiser entrar aí no Atapol através do meu código, é esse daí. Então esse é o primeiro aplicativo que sim, eu comprovei, dá certo, ele transfere o dinheiro certinho aí pra gente. O segundo aplicativo que eu quero te mostrar é o Premisse. Vou deixar aqui o nome pra vocês. E o Premisse também é um aplicativo de pesquisa e também de fotos. Sim, de fotos. Quando você entrar também aí no Premisse, quando você baixar o aplicativo, você também tem aí um perfil, onde você vai colocar os seus dados, coloque os seus dados aí corretamente. E aqui nesta parte de mercado, em pesquisa, é onde eles vão disponibilizando aqui as pesquisas pra você ir respondendo. São também pesquisas fáceis, muito simples também, de produtos, de marcas, de redes. Então tem perguntas de política, sobre o clima, que também são muito fáceis aí, rápidas pra você ir respondendo. E cada pesquisa também tem um valor diferente. Nesta parte aqui de localização, são as missões aí que você tem, e aqui é onde eles pedem fotos. E essas tarefas, essas missões aqui das fotos, elas valem mais. Porque é onde você tem que ficar mandando aí algumas fotos. Não é foto sua. Ou é foto de uma fachada, de um hospital, de uma pracinha, de uma rede de energia, de um hidrômetro. Então tem várias tarefas aqui, diferentes, de fotos diferentes. Aqui nessas minhas tarefas, eles colocam aqui algumas tarefas que não são pagas. Mas é importante você também responder essas pesquisas, que não são pagas, porque assim eles vão disponibilizando novas pesquisas, até com valores maiores. Aqui tem as concluídas, que eu concluí. Aqui nesta parte do pagamento, eu estou aqui com 29 centos. Eu já testei, deu certo, consegui transferir, voltei aqui, fiz mais algumas tarefas, e já acumulei 29 centos. Aqui na forma de pagamento, tem por esse, PaiWoner, nem sei se é assim que se diz, e pelo PayPal. Eu fiz pelo PayPal, até porque o saque mínimo, é mais fácil aqui de você conseguir, que são 5 dólares. Por esse outro aqui, onde o saque mínimo é de 20 dólares, eu não testei. E aqui também você consegue convidar seus amigos, usando aí o seu código. Então, o Premissa é um aplicativo aí, de pesquisas e fotos, que dá certo também. Terceiro aplicativo que eu quero te mostrar, é o Cash Wall. Também não sei se é assim que se pronuncia, vou deixar escrito aqui. E esse aqui é um aplicativo de jogos. Sim, aqui é onde você vai ganhar aí, o seu dinheiro acumular, o seu dinheiro apenas jogando. Então, não tem que responder pesquisas, não tem que ficar vendo anúncios. Aqui nessa parte em destaque, tem os jogos, que eles disponibilizam, e aqui eles falam, quantas moedinhas você vai ganhar por minuto. Claro, quando eu venho aqui, eu sempre escolho o joguinho que paga mais. Uma das coisas que você precisa saber, quando você clicar, para escolher aqui, um desses jogos, ele vai instalar no seu celular. Mas não é obrigado a você ficar lá, com o jogo instalado. Assim que você jogar, você quer jogar outro, você pode desinstalar, e vir aqui e instalar outro. Não precisa instalar tudo, e ficar com todos aí, enchendo a memória do seu celular. Você pode ir desinstalando, depois instala de novo e tudo bem. Os aplicativos que você tem instalado, ou que você já jogou, ficam aqui nesta parte aqui, de meus aplicativos. Então, você pode vir por aqui também. Aqui na parte de transferência. Bom, Nesta parte aqui de em cima, indica quantas moedas você ganhou, jogando. No caso aqui, eu ganhei 2.716 moedas. A gente faz a transferência também, pelo PayPal. E aqui embaixo, eles colocam, a quantidade de moedas, que você precisa ter, para conseguir, fazer aí a transferência. Então, eu preciso de, 2.999 moedas, para ter aí, 1 real e 49 centavos. De acordo com o que você vai jogando, e acumulando as moedas, você vai aqui, acumulando aqui, o seu saldo. E aqui também, é um aplicativo, que depende aí, do seu tempo. Quanto mais tempo, você ficar aí jogando, vai acumulando, e acumulando, até você, escolher aí, a quantidade, que você queira sacar. Aqui, eu também testei, deu certo. Eu fiz aqui, essa transferência, de 2.98. Depois, eu voltei, e acumulei aí, mais algumas moedas. Esse 2.98 aqui, é muito fácil, de você conseguir. Aqui, em poucos minutos, eu já consegui, esse saldo aqui, e deu certo, lá no Paypal. Aqui, na parte de perfil, você também consegue, convidar os seus amigos, e também, e ganhar aí, algumas porcentagens, a mais de moedas. Então, esse Cashinwall, foi o aplicativo, que eu consegui, o valor mínimo, para poder sacar, mais rápido, com mais facilidade. Então, esse daqui, você consegue aí, um dinheiro, mais fácil, mais rápido. Aqui, foi a transferência, que eu fiz, lá do Cashinwall, que deu certinho, aqui, na hora de transferir, para o Paypal. Então, o Cashinwall, também é um aplicativo, que dá certo, você consegue, ganhar um dinheiro, aí com ele, e consegue, transferir certinho. E eu aconselho, vocês aí, a testarem, esses aplicativos, ver qual foi, aí, o que você mais gostou, o que você achou, mais fácil, de conseguir acumular, o dinheiro. E se você está de boa, aí, sem fazer nada, em casa, não custa nada, você ir lá, e acumulando, seu dinheirinho, até você conseguir transferir. E esses foram, os três aplicativos, que eu trouxe, aí para você. Se você gostou, já deixa aí, para mim, o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, de notificação, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!